Galera, uma das coisas que eu gosto muito desse equipamento aqui, o handback Ele é muito fácil de ajustar a luneta Ó, eu vou atirar lá E vou tentar fazer um ajuste aqui Pra vocês verem como que é fácil Ó Eu tô usando o celular aqui e não vi onde pegou Vamos colocar mais um aqui pra ter certeza Pegou embaixo lá, né Agora vamos aqui, vamos baixar Ó, tá em 15, vocês estão vendo? Vamos baixar Ah, eu tô subindo É o botão da direita E abaixa rápido, ó E pra esquerda aqui Ok, agora vamos lá pro Y Eu acho que foi mais ou menos ali que pegou Ó, menos 7 com menos 36 Vamos ver se tá ajustado Hum, um pouquinho mais pra esquerda Vou ter que puxar Vamos ver se vai pegar naquele ponto lá que eu me dei Praticamente em cima Nossa, show de bola esse equipamento Show de bola mesmo Aí vamos voltar pra filmagem Aperta aqui Aperta Segura Pronto Beleza? Beleza? Legenda Adriana Zanotto